Quer tentar? Tu vai se machucar, os melhores soldados tão aqui no PH Tenta não, quer tentar? Tu vai se machucar, os melhores soldados tão aqui no PH O último que tentou, ficou fudido, tava maluco Bateu de frente com quem? Com a trova do urso Ficou no chão, ficou fudidão E quem pegou foi cinco, eu e um parceiro negão Avisa lá, que o treino tá na pista, é o lendo, é o donec, é o fiel e o paulista Preparadão, pra qualquer guerra, eu tô falando é do bafado, eu tô falando mano pé Os menores são tarde, já caia de cantinho, tô falando é do coruja, dente de outro dragãozinho Tropa do PH, muito ruim de aturar, tu vai se machucar Se tentar porra, não tenta não, que os menores tá de AR, tá de H, é o chapoca E o meu mano BL, e se tentar, filha da puta, tu vai ficar fudido Quem te pega é o mano Juca, teu mano boy, e o mano Gaternal O fiel e o Ju no play, tá de H de parafal Terror do polícia, terror dos alemão Eu tô falando é o mano Thor, eu tô falando cachorrão Os menores tão no cantão, porra, a alegria Quando escuta o mede, o mede de cria Orelha e PQD, botando pra fuder Bota dois pro alto, que essa porra é CV O G3O vem clareando tudo Abrindo o caminho pros parafal trabalhar O ARD deixando o vagabundo surdo E bolando com a rajada, arrogante do AK Quem para o rir é a tropa do urso Esse moleque é foda, tá pra bom de segurar O PH é o nosso reduto Enquanto não voltar pra alta, não vamos suscitar O crime enrola, enrola certo Bateu de frente, com o trem vai ser atropelado A bala come, de longe e de perto Quadrilha do urso, é só menor capacitado Pesadão manuzinhando com frieza Um arsenal monstrão Tá confirmado pela lei da natureza O urso sempre caça o peixão E tá com os pente e a granada na mochila Bora nessa O urso quer guerra O urso quer guerra De Lucas se liga na surpresa que te espera O urso quer guerra O urso quer guerra E tá com os pente e a granada na mochila e bora nessa O urso quer guerra O urso quer guerra A serinha se segura Tu também tá nessa merda O urso quer guerra O urso quer guerra E tira isso, muita coisa, se é PH E negão E paulista E bafada Meu parceiro 51, tá ligado? Alô, paisão Alô, Leandar Vão pra cima, né, criança? Meu parceiro do MEC Alô, violô, perna E dragãozinho Se amarra Por um já se amarra, né? Pra botar pra espada aquelas coisas E dente de ouro Meu parceiro VX, tá ligado? Alô, bores Capapeta Gaternal Alô, junca Chapoca Essa rima é conhecida, né? Ei, belê Ei, fiel Junior Play Que acionaram o bonde, tá ligado? Acionaram o bonde, cachorrão Pra cima do gelo Ei, Jack Acionaram o bonde, metedor de fogo Pra tacar metal, aço pra toda vida Só cara envolvida, que é só o menor louco Na troca de tiro, corre até pra cima Quem tiver peitando, sai da frente, se esconde E o urso tá puto e falou que é pra apertar Tá com G3, usa a carne na frente do bonde Tá com G50 no alto pra eles não passar Nem tinha milhão, se quer problema, então prepara Vai ter chuva de bala, fechou vai ganhar um montão Postura que vagabundo confunde com o mar Só porque o negão tem fama de boladão PH tá mó, paz, graças a Deus, melhor gestão, ritmo Pra cima o Paulista falou Pra cima o Tiriça falou PH tá mó, paz, graças a Deus, melhor gestão, ritmo Pra cima que o Lenda falou Pra cima o Dumec falou É pra cima, né, feio? O mano investiu, foi papo de milhão Traçou o plano e deixou ciente a meta A desse ano nós vai puxar de bondão Com vários fuzil indo na mesma reta Eu quero ver segurar a nossa tropa Com munição pra ficar mais de mês trocando Nós tá ligado o morador, não aguenta mais Tá com grito na garganta, doido pra grito é o comando E o urso não entra em jogo pra perder E a cada dia reforça mais o time Só em saber que a meta é caça a TCP Vários alemãozinhos tão largando a vida do crime Tão peidando, dando tapa Já tão ligado, primavera tá no mapa E o 18 agora é nossa casa Desseco nem corre que do jeito ele tudo escapa Motrobão Quadrilhador, cê é casado de alemão Motrobão É mais de cem fuzil Indo na direção do urubu Tá ligado que os amigos se mantêm Se os alemão tentar Veste o vado e bala neles No urubu, cê vê, tá na atividade Pronto pra atacar E pronto pro contra-ataque, então Motrobão Quadrilhador, cê é casado de alemão Motrobão É mais de cem fuzil Indo na direção Corre não, alemão MC Orelha, MC P, querendo a voz Davi Medropa tá pra esfora, né? Ei, revoltador Nós tá no miolo, né, dirissa? Aquele jeitão do médico Tá ligado, né? Dropa do PH Melhor fase sempre, sempre, sempre Tá viu Que aqui não mudou nada Dropa tá avançada E no 18 agora é só manter Tu viu Fazendinha e a granja Dois e a favelinha Pau, ferro e o morrinho E o ECV Partiu Tropa do HO Eteio Droga do Fomigão E o 2B Mineiro Foi sempre obolado Saudades do brigão Tropa do urso é de ficar e manter Tu fala pra alta Que a tropa do urso vai piar de madrugada Do G32000 quebrando tudo na rajada Essa é tudo os alemão meter o pé Tu fala pra alta Que a tropa do urso vai piar de madrugada Do G32000 quebrando tudo na rajada Essa é tudo os alemão meter o pé Tropa do homem pô Sempre, sempre, sempre É os cara que tu respeita Os verdadeiros donos da cidade A tropa aqui do penhão Tá na melhor fase É os cara que tu respeita Os verdadeiros donos da cidade A tropa do penhão Tá na melhor fase Articulação bem feita Que é pra não deixar rastro Elenco bem treinado Desempenho fantástico Mesmo assim nós é motivo De matéria pra mídia Como os cara que faz o rio parecer com a síria Na bandoleira um AK Famoso espanta mandado Que só de destravar Quem deve ficar gelado E a ignorância na cintura Já demonstra o porte Por debaixo do meu casaco Novo da lagosta Cobiçado, desejado Sonho de consumo dela Por causa de nós As patrícia vem pra favela Nem adianta falar Que o rio tá perigoso Que o lema delas é O perigo é mais gostoso É os cara que tu respeita Os verdadeiros donos da cidade A tropa do sol Tá na melhor fase É os cara que tu respeita Foi verdadeiros donos da cidade A tropa do pedro A tropa do pedro Entendeu? 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 Mano, a tropa machuca Não esqueço do Chapoca Melio, mano, Juca O bagulho é muito doido Mano, eu falo pra vocês Um alô pro cachorrão Mano, o Thor e o Junior Play Ei, fiel Os amigos deram pra poder Vão pular lá dentro Pra ficar tudo vermelho Agora é questão de tempo O Sul e o MD Formou uma sintonia A meta é pé na porta De quem fez o daria Desce do Moroce Nós não vai derrubar Papo cotário Sai no quebra-chama do H E quem roncou no radinho Tá se escondendo Viu que o papo era retão E tá acontecendo Escuta o barulho Do jegue no beque instalando Se domino, tá dois E a tropa tá chegando Aquele vídeo no alto Pra desfrutar com os parceiros Acabou o esculacho Tá tudo vermelho Aquele vídeo no alto Pra desfrutar com os parceiros Acabou o esculacho Tá tudo vermelho Acabou o esculacho, morador Esquilha tá de volta, porra Ei, orelha Copa do PH Mano negão Paulista 51 paizão Lenda Dumec Fiel Tô falando bafada Dragãozinho Coruja Dente de ouro O Boris Valeu Gadernal Ei Juca Valeu Chapoca E aí BLE Valeu Fiel Juno Prey Cachorrão Mano top Mano perna Só os de raça no miolo, porra Só os que fica Papo é reto